Acabaram presos nessa ação da Polícia Ambiental em Caicó, Jacira Zusa de Lima, natural de Brejo do Cruz, na Paraíba, e residente à rua José Dutra, sem número naquela cidade. E ainda, Adalto Simão de Souza, neto, ele morador da rua Sergipe, na cidade de Brejo do Cruz, na Paraíba. Os dois não quiseram dar declaração à imprensa sobre a apreensão das aves abatidas. Em uma ação do segundo Pelotão Ambiental de Caicó, resultou nessa apreensão de uma grande quantidade, como mostra a imagem, olha só, de Arribaçãs, Marrecos e Preás. A Polícia Ambiental fez a apreensão de um veículo que se deslocava provavelmente do interior para a capital do estado, onde seria comercializado todo esse material, crime ambiental, e vem sendo coibido bastante na região ceridão do estado. Tenente Rafael, é uma ação importante, e infelizmente se configura o crime ambiental, destruindo cada vez mais aí a nossa fauna da regional. Isso mesmo, uma denúncia anônima para o nosso telefone lá na Polícia Ambiental, resultou numa abordagem de um pessoal que vinha de Brejo do Cruz, quando foram abordados, encontramos em torno de 25 mil Arribaçãs, alguns Marrecos e alguns Preais que iriam ser comercializados em Natal. Qual a versão, esse material vinha de onde, teria sido adquirido onde, entendente? Eles dizem que não se conhece, um casal, uma senhora de 59 anos e um rapaz de 28 anos de idade, ambos de Brejo do Cruz. Um diz, o homem falou que ele mesmo caçou, que é complicado acreditar nessa versão, e ela disse que pegava lá também para vender na capital do estado, mas a gente tem notícia que ela já foi pega aqui em Caicó também, algumas vezes vendendo no comércio aqui em Caicó. Essa quantidade enorme, eu acho que faz tempo que não tinha uma apreensão dessa. Acredito que nesse ano tenha sido a maior realizada na região. A maior? A maior. O que diz a lei sobre essa situação toda, tenente? Não, está lá, mito, vender, comercializar, transportar, caçar, tudo implica em crime ambiental. Eles vão responder um TCO na delegacia, o IBAMA já está vindo de Mossoró, já deve estar chegando para fazer o processo administrativo, e como eles mesmos falaram que era para comercializar, cada Arribaçã, por unidade, uma multa de mil reais. Então, qual é a quantidade mesmo? Em torno de 25 mil. 25 mil Arribaçãs? Isso mesmo, em torno de 25 mil. Ainda não terminou nem de contar, porque são muitas caixas, mas em média 25 mil Arribaçãs. Comércio criminoso, que resulta em um dano realmente à nossa fauna? Irreparável. Graças a Deus o trabalho está sendo bem feito aqui no estado, a apreensão nunca chegou a essa quantidade aqui esse ano, porque o trabalho de fiscalização, cada dia que passa, está sendo intensificado, e o pessoal está com medo. Eles vieram da Paraíba com essa caça, mas graças a uma denúncia, que é muito importante para o trabalho da polícia, denúncia. Com denúncia se trabalha bem feito. Qual o destino desse material? Geralmente, quando se apreende uma grande quantidade, o que é feito? Repassado para o IBAMA, que é o órgão competente, e acredito eu, pelas diretrizes que vêm sendo repassadas, todas são incineradas, porque na Paraíba estão matando com veneno, já foi identificado, e algumas pessoas estão adoecendo por causa do consumo dessas Arribaçãs mortas com veneno. Fica um alerta para você que está assistindo a gente, importante essa afirmação do Endente Rafael. Você compra Arribaçã e nem sabe que estão sendo mortas, a procedência dela pode ser com veneno e você estará ingerindo esse veneno. Positivo. E sem falar que se eu estivesse doando, eu estava incentivando o consumo de um produto de crime. É crime caçar esse tipo de material. Então, se eu estivesse doando, eu estava sendo condizente com o crime. Doando para o consumo de um material que foi apreendido, de um crime. Muito obrigado, atendente. Parabéns, então, a toda a equipe, enfim, a polícia ambiental e a vocês pela polícia, pela ação também. Eu que agradeço o espaço pela imprensa e avisar que cada dia que passa a fiscalização está intensificando e a população está tendo, graças a Deus, muita coragem. Não precisa se identificar para fazer a denúncia, tanto para o 190 quanto para o ambiental, que o trabalho está sendo muito bem realizado. Presidente Rafael, muito obrigado. Um abraço. Vamos mostrar aqui mais um pouquinho. Mostra para cá a imagem. Olha só a quantidade de Arribaçãs apreendidas realmente aí aqui nessa ação. Mostra mais o pessoal lá contando lá ainda. uma grande quantidade, acho que é a maior registrada nesse ano aqui na região seridual do estado. E está de parabéns ao trabalho do pilotão ambiental e a gente só lamenta, né, esse alerta principalmente. Vamos tentar conversar com as pessoas que foram presas nessa situação toda. Começamos agora com o Jaime Pereira, que é chefe do IBAMA, escritório de Mossoró. Jaime, uma grande apreensão e a equipe de Mossoró desloca para Caicó para verificar esse crime ambiental. Afirmativo. A equipe nós estamos deslocando aqui para fazer, concluir o trabalho, o procedimento administrativo, que combina com a apreensão de todos os animais mortos, né, e a apreensão, inclusive, do veículo de linha que será transportado para o depósito do IBAMA em Mossoró. A informação aí que essas Arribaçãs, muitas delas são mortas com veneno e quando há um consumo das pessoas, o risco de serem envenenadas também? Não, essas Arribaçãs, as Arribaçãs principalmente, elas são a morta apaulada. Geralmente eles não usam substância, nenhuma substância química ou qualquer outro produto similar com relação para abater essas aves. Geralmente é com tiro de espingarda e é comprimido ou então é durante a puxura. Como elas aqui nessa região é muito frequente a presença de puxura e a quantidade, existe uma quantidade significativa dessas aves aqui, pondo, fazendo uma área de puxura aqui na região. Eles chegaram a falar alguma coisa para vocês, os acusados? Ainda não, eu cheguei agora, vou fazer uma oitiva com ele, vou conversar com ele e vamos fazer o procedimento. 9.440 Arribaçãs apreendidas, só as Arribaçãs foram restantes em um só dia, talvez tenha sido a maior desse ano em um só dia no Rio Grande do Norte? Ah é, com certeza, é a maior apreensão em termos de animais, para abenizar o pessoal da Polícia Ambiental, com essa apreensão foi uma quantidade muito significativa, muito grande. E vai manter intensificada a fiscalização nesse sentido? Bem, esse ano nós já fizemos a apreensão de mais de 30 mil Arribaçãs aqui, inclusive na região de Caicó. E foram apreendidas 20 motos, 8 freezers e aproximadamente 30 mil Arribaçãs aqui na região de Caicó, e são uns dois meses atrás. Jair, qual o destino de todas essas aves mortas, apreendidas? Existe uma recomendação, uma instrução normativa que proíbe, aconselha o não consumo, em dois aspectos, porque todo consumo de animais de gênero dessa natureza, ele tem que ter uma inspeção federal. E como ela foi abatida em locais que a gente desconhece, é aconselhado não ser consumido, ou seja, todos esses produtos serão incinerados. Foi informado que esse produto teria sido comprado por um valor de 6 mil reais e seria vendido em Natal, possivelmente por um valor bem mais alto. Todas essas aves aqui, geralmente elas foram capturadas aqui na região, na divina do estado da Praíba, ali em Brejo Cruz, com o Rio Grande do Norte. E todas elas foram a preço maiores. Geralmente eles compram em torno, no caso da ribaçã, eles revendem a 2 reais a pareia, a duas aves, sai 1 real cada uma. Geralmente eles compram a 50 centavos. Os valores são bastante diferentes. Eu acredito que deve ser uma cadeia, um comércio, não é varejo. Isso aqui é um traficante, a gente está se tratando de tráfico de animais subestres, abatido. Muito obrigado. Portanto, o chefe do escritório regional do Ibama, na cidade de Mossoró, 9.440 ribaçãs, fora 560 rolinhas, mais preás e outras aves apreendidas, abatidas. Uma grande apreensão. Parabéns ao pilotão ambiental aqui na cidade de Caicó. A gente só lamenta essa situação toda. Com imagens de Cainan Cardoso, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.